Sem perceber Sem perceber Sem perceber Meio louco E sem juízo Tô disposto A qualquer Risco Só pra ter O seu amor Uma vitrola E um cobertor Meu Deus Que absurdo Não olha isso Prédio de família Por favor Você não tem vergonha de fazer isso? Um prédio de família Uma senhora dessa Respeita, meu filho Ela já tá atendendo Desculpa Desculpa Por favor De chinelo E você De salto alto Um par perfeito Feito cena de TV Um peito coração Acelerado Na rádio eu Cantando pra você Meio louco E sem juízo Tô disposto A qualquer Risco Só pra ter O seu amor Uma vitrola E um cobertor E um cobertor Eu vou A pé do rio A salvador Vou Cantando reggae Ou rock'n'roll Sou Apaixonado Por você Tô Contando os dias Pra te ver Eu Vou A pé do rio A salvador Vou Cantando reggae Ou rock'n'roll Sou Apaixonado Por você Tô Contando os dias Pra te ver Meio louco E sem juízo Tô Disposto A qualquer Risco Só pra ter O seu Amor Uma vitrola E um cobertor Ui, me liga depois Ui, me liga depois